E aí gurizada do canal, estou aqui no Campo do Itz, aqui na cidade do Caraca, quero mostrar para vocês mais umas coisinhas que ele tem aqui, temos esse pula-pula aí para a criançada vir aí pular bastante, isso aqui é um flaflu humano, tá gurizada, bem bacana aí, como vocês verem eu explico, aqui ó, nós temos um campo de futebol, uma parelhinha bonita, aí está a Joaninha do Tendel, e aqui gurizada, quadra de areia aí, areia de praia, só chegar aí, tudo no contato na descrição, fui!